Este domingo, há sol de inferno. Matilde, isto não pode estar a acontecer. Num episódio surpreendente. Especial. Perdi. Prepare-se para emoções fortes. Tu não podes estar a fazer isto. Está feito. E o momento... É de mim que perdeste. Especialmente imperdível. Acho que perdemos as duas. Eu perdi o homem da minha vida. E perdi a minha melhor amiga. Estou a falar de ti.